o galerinha hoje eu tô muito feliz porque o vídeo de hoje é é uma resposta a uma pergunta aí de um dos nossos seguidores das nossas seguidoras aí tanto no nosso canal como também aí no grupo WhatsApp uma pessoa nos fez essa seguinte pergunta Valmir o que você faz para suas hortelã ficar dessa forma assim ó tão viciosa tão suculenta tão bonita como essa você quer ver a resposta você quer ver as dicas como você cultivar uma hortelã como essa assista esse vídeo até o final que nós vamos passar aqui várias dicas de como essa hortelã está tão viciosa como essa eu sou Valmir de Sales do canal garage orgânica quer ver as dicas vem comigo bom galerinha como falei para vocês hoje nós estamos fazendo esse vídeo aqui respondendo aí a várias perguntas aí dos nossos seguidores tanto conhecimentos pelo canal é garage orgânica como também pelo grupo do WhatsApp eu postei uma foto dessa belezura aqui ó essa planta aqui conhecida como hortelã ou como menta conhecido quase no mundo inteiro e ela viu assim tão viciosa tão bonita verdona assim ó as folhas bem graúda olha o tamanho dessas folhas folhas pessoal olha que beleza e ela me procurou essa pessoa me procurou o que é que eu faço o que é que eu tô fazendo para essa hortelã ficar dessa forma aqui galerinha hoje tem exatamente 44 dias que eu eu fiz é plantei essas mudas dessa hortelã primeiramente pessoal vamos começar aqui pelo início eu preparei meu vaso eu peguei esse vaso aqui ó bem legal né e fiz a furação aqui no fundo dele ó eu fiz duas furação aqui com a broca de 10mm coloquei aqui uma camada de drenais né eu coloquei com isopor picado e pus aqui uma manta de bidim né ou pode ser um tecido velho que você tem aí pode pôr beleza aí eu preparei aqui pessoal é o substrato é o substrato esse substrato aqui pessoal eu sempre falo para as pessoas é quase o padrão é você tem que ver é para qual é a finalidade ou seja qual é a planta que você vai pôr nesse substrato como se trata é de folhas né de folhosas e assim por diante quando se trata de folhosa e planta que não vai é que vai produzir bastante folha para você então o que é que você faz você põe um substrato é rico em nitrogênio então o que é que eu fiz aqui pessoal eu coloquei 50% de um substrato coloquei aqui 25% de esterco de curral pode ser de ovelha de cabra não tem problema e coloquei também 25% de humus de minhoca que é muito rico em nitrogênio aí preparei aqui substrato aí eu coloco aqui pessoal uma quantidade aí é de areia sei lá põe uma quantidade boa de areia aí 10 20% do conteúdo do vaso você põe aí de areia de construção areia grossa ou vermiculita que tanto a areia como a vermiculita vai proporcionar que o seu solo fique soltinho bem airado bem né ele vai drenar fácil a água beleza pessoal eu fui num guard da vida aí que da cidade e comprei uma muda pessoal sim uma muda até porque eu comprei uma muda e você pode falar mas você não planta pela semente sim pessoal mas a hortelã ela é quase inviável é propagar ela pela semente até porque é poucas é planta de hortelã que chega a produzir semente então o pessoal para a ideia é você propagar ela pelo método mais fácil e uma forma mais fácil e é dessa forma que eu vou falar algumas aqui para vocês então pessoal no meu caso aqui eu 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 propaguei ela através da divisão de torceira você já viu esse método é bem legal como esse método eu fui no guard como já falei para vocês comprei uma muda é no vasinho daqueles pretinho e essa mudinha ela veio acho que quatro ou cinco pezinho assim sei se foi quatro ou cinco reais a muda então era bem pequeno o que é que eu fiz eu tirei ela daquele vasinho pequeno e dividi em cinco partes ó aqui é uma nesse vaso ó outra aqui ó como tá bonito essa aqui ó mais ó ó mais outra aqui ó mais outra aqui ó e mais outra aqui ó dividi em cinco partes então pessoal de uma muda só olha o quanto de hortelã eu tenho aqui ó olha que maravilha aí ó muito legal então esse é um método é muito legal não tem perigo de você perder a sua muda você vai pegar legalzinho divida ali a torceira já com o torrãozinho já que vem nele por a quantidade de muda que você quer fazer e planta no seu vaso já pré preparado e vai dar essa belezura aqui as mudinhas que eu peguei ela foi plantada através da estaquia que é um método que você pode plantar também a estaquia pessoal é você vem aqui ó pega um galho como esse aqui ó escolhe um dos galho é que já esteja é um galho assim ó já nessa cor aqui ó rostinho aqui já é um galho dignificado como a gente chama então pessoal você vai cortar ele aqui embaixo ó um galho já como esse cheio já de 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 brotação aqui ó tem essas brotações e você não vai simplesmente ficar ele assim no sentido vertical aqui no substrato porque pessoal o sistema radicular dele vai ser muito fraco ele vai sair algumas raízes aqui e vai crescer assim verticalmente que não vai formar uma torceira como essa aqui então a ideia você pega ele aqui ó como eu falei um galho já lenhoso assim corta ele aqui e e coloca ele no substrato aqui ó pessoal assim no sentido horizontal você é cobre todo o galho assim deixa só as brotações fora deixa só essas partes de brotação a tanto a essa daqui como essa daqui no meio da do lugar de tal então você deixa essas brotações assim essa é o método que é da estaquia um outro método bem também que é infalível pessoal é pela mergulha mergulha pessoal é um método bem interessante mas é pouco feito aí pelas pessoas mergulha é o seguinte ó você vai pegar é um galho como esse aqui ó você não vai cortar ele aqui ó como se fosse fazer estaquia não você vai pegar ele ó como tem um vaso aqui próximo dele aqui ó ou se não tiver você pode pôr se for em canteiro mais fácil ainda você vai fazer o que ó vai pegar ele ó deitar ele aqui ó em cima do substrato como eu tô mostrando pra você aqui e o que você vai fazer vai prender ele aqui e cobrir assim ó dessa forma aqui ó cobrir aqui ó cobrir com substrato beleza pessoal você vai cobrir assim ó com substrato lá e prender lá aqui e deixa que é quando nascer quando desenvolver aqui o sistema radicular nessa parte que você cobriu com substrato aí sim pessoal aí você vem aqui ó aí separa ele aqui da planta mãe 30 dias mais ou menos depois que você faz é esse esse esquema aqui que você faz o sistema aqui ó com 30 dias já vai ter desenvolvido esse sistema radicular então o que você faz você vem na planta mãe aqui e separa ele e você já tem aí sua muda é bem legal aí pessoal o segredo da coisa também é esse vaso aqui você vê que é um vaso é pequeno certo que a sua planta de porte pequeno não tem um sistema a radicular é o folha é com raízes que vai muito profundo mas ele está confinado pessoal dentro desse vaso então sempre que você rega por mais que seu substrato é tenha sido um substrato bem preparado bem rico nos nutrientes necessário para sua planta mas o que acontece pessoal esse essa planta fica confinada aqui dentro desse vaso então você tem que fazer uma manutenção é com adubo ricos nos nutrientes que a sua planta ela precisa para se desenvolver bem bonita assim ó bem suculenta como essa então pessoal o que é que eu faço eu pego uma garrafa pet seja ela de dois ou três litros eu ponho um quarto dela né eu divido assim você divide ela em três em quatro partes iguais né então na primeira parte né você põe aí é de esteiro seja ele de gado seja ele de ovelha de cabra não tem problema ou pode ser também o esterco de aves seja de galinha ou de codorna se for da galinha ou de codorna você põe uma quantidade ainda menor devido esse essa parte que você ia por de esterco de curral você põe a metade do esterco de água que a concentração de nitrogênio é muito maior beleza pessoal então aí você completa com água essa garrafa pet ou que seja outro tipo de recipiente mas o procedimento é esse põe um quarto dele do esterco e põe o restante completa com água deixa aí ele descansar todo dia você vai mexendo balançando ele agitando uma vez ou duas por dia e você deixa aí descansando aí pelo menos cinco dias beleza aí pessoal você rega essa planta não é por um pouquinho só aqui no vaso não você rega mesmo um pelo menos uma vez por semana você rega em vez de regar com água você rega com essa com esse adubo que é riquíssimo e nitrogênio aí galerinha você vai ter uma belezura como essa então se você viu aí várias dicas eu já passei aqui para você bem legal desde a preparação do vaso da drenagem do substrato até a manutenção aí bem legal beleza aí você vai ter aí uma belezura como é só pessoal que beleza bem suculenta bem maravilhosa então você vai ter aí na sua casa no seu apartamento na sua e essa beleza é uma benção na sua vida tanto na área culinária para fazer as suas receitas seus temperos na área da saúde aí para gripe e muitas outras coisas aí você pode fazer o chá as suas infusões bem legal pessoal beleza se você gostou do vídeo deixa aí o seu jóia o seu like se inscreve no canal acione o sininho ao lado para receber de primeira mão todos os nossos vídeos que nós postar aqui no nosso canal não se esqueça pessoal nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkado aqui embaixo você fazendo assim vai ajudar aí no crescimento do nosso canal galerinha nos veremos aí nos próximos vídeos fica com deus e aí